Fala família, tudo bom? Hoje eu vou responder a pergunta do Rafael ou Rafa Calisto Beijão Rafa, obrigado pela pergunta E ele fez essa pergunta lá no comentário de algum vídeo Que eu não vou me lembrar agora Mas eu achei muito pertinente Ele perguntou o seguinte Será que no Brasil existe alguma moto com preço justo? E eu respondo que sim Devido às proporções Vocês sabem que nós vivemos num país com Impostos abusivos Nós pagamos várias vezes Até mesmo o mesmo imposto Ou o mesmo tipo de imposto Os nossos produtos chegam a ser Alguns né Chegam a ser os mais caros do planeta Nosso juros é altíssimo Veículos principalmente são muito caros Mas o grande problema pessoal Não é só o imposto, o custo Brasil É quanto a gente ganha Então nós ganhamos muito pouco O brasileiro ganha pouco demais A questão não é que o veículo é só por si mesmo Caro Essa não é a questão A questão primordial é que nós ganhamos pouco Eu vou dar um exemplo Que eu já tinha dado quando eu comprei essa moto aqui Pra vocês terem uma ideia O valor dessa moto é condizente Condizente com o valor Dela nos Estados Unidos E aí Fazendo conversão direta Ok Agora não mais porque O dólar estourou né O dólar tá bem alto Galera que loucura é essa Uau Eu vou pela orla Uau Olha que loucura Tem alguma treta ali Bom Não sei o que que é Vamos pela orla A gente vai conversando É um caminho nada a ver mesmo Deixa eu ver o que que é Bom Voltando Essa moto Vou dar exemplo da 883 Dessa aqui não Porque eu não sei o valor certo Dela Lá nos Estados Unidos Dessa Iron 1200 Mas a 883 Ela custa lá 10 mil dólares 9.999 dólares Sem os impostos Fora os impostos Com os impostos Isso aí vai um pouco mais de 10 mil Porque lá você sabe Quanto você paga de imposto Isso também Varia de estado pra estado Assim como aqui Só que aqui você não sabe Quanto é que você paga de imposto Quando você faz a conversão direta Isso na época que eu comprei Era basicamente o mesmo valor Na realidade Essa aqui Sairia pelo preço Saiu pelo preço De uma 883 Essa aqui saiu por 44 Então na conversão direta Essa aqui Saiu preço de uma 883 Lá nos Estados Unidos Isso fazendo a conversão direta Ok pessoal Eu não estou dizendo que Essa é a forma de calcular não E como eu falei lá No outro vídeo Quando eu comprei Eu não lembro se foram Primeiras impressões Ou quando eu comprei Eu não me recordo agora O problema também É que nós ganhamos muito pouco Porque o certo Era a gente ter mais valorização No nosso salário Pra gente poder ganhar mais E a gente poder Consumir esse tipo de produto E poder ter mais consumo E aí um país que tem maior consumo Tem maior PIB E por aí vai E você movimenta mais a economia E o resto vocês sabem Hoje temos poucas motos Com valor justo Na minha opinião Eu não vou falar que Harley Davidson tem valor justo Não vou falar isso Tá Não vou dizer isso Porque eu vou ser apedrejado Só por isso que eu não vou falar Mas a Harley Aqui no Brasil Ela tem um valor Ela tem um valor adequado Não é justo né É um valor adequado Mas o que eu posso dizer assim De motocicleta Que tem valor justo mesmo Valor É... Olha como eu tô tentando Colocar no neutro Agora vai Isso é coisa da Da esportista mesmo E vocês que ficam reclamando Que a... A Royal Winfield Interceptor Tem um neutro falso E que... Realmente o problema Que aconteceu com o cara Foi outra coisa Tá Mas... Algumas motos É difícil de encaixar o neutro Tudo mais Aqui também é Tá E outras motos Que eu já tive Também tinham dificuldade Assim como outras O câmbio é bem preciso Mas a vantagem Desse câmbio aqui É que ele não quebra É praticamente Câmbio eterno Pronto Falei da Royal Eu acho sim As motos Royal Winfield Com um preço justo Um preço interessante Eles chegaram Com um preço Bastante competitivo Um preço adequado Quando a gente fala Em preço justo Não é que eu tô dizendo Que é barato É diferente pessoal Não confundam Preço justo Com barato Não existe moto barata No Brasil Não existe Simplesmente Não existe Então quando eu falar Preço justo Entendam e leiam Preço justo Tá Dentro da Da realidade nossa Aqui no Brasil De motos caras De motos que você paga Muito pra ter pouco Que a maioria né Principalmente as motos da Honda Algumas motos da Yamaha Você paga muito Pra ter pouco Até pouco tempo atrás A Yamaha A picora de chuchu Vendia moto com freio a tambor Na roda traseira Uma moto muito boa Que é a Crosser Até pouco tempo atrás Os caras vendiam a Crosser Com freio a tambor Na roda traseira Uma aluquice Já poderiam ter colocado ABS Há anos Mas eles Queriam vender Pra poder lucrar mais E vendia caro E não dava a opção De você ter uma moto Uma Crosser Com freio A disco Na roda traseira Não digo nem Que tivesse ABS Mas nem isso Eles davam a opção E vendiam caro Vendiam a 12, 13, 14 Chegou a 14 mil reais E vendendo com Freio a tambor Na roda traseira A Honda fez isso Por muitos e muitos anos Por décadas Nunca colocou freio Por décadas Não colocou freio a disco Nas rodas Da FAM Da CG O que quer que seja E na minha opinião A Honda É a que tem É a que pratica Mais o preço injusto Porque as motos Da Honda Principalmente De baixa cilindrada Elas são caríssimas E elas não Não tem um preço justo Elas não entregam O que elas cobram As motos Da Royal Winfield Vou dar Dando esse exemplo Elas entregam Um acabamento fraco Tá? Em sua maioria Mesmo essas últimas As As twins Mesmo essas twins O acabamento delas Não é um acabamento Primoroso Por exemplo Como as motos Da Triumph Mas Elas atendem bem Elas são econômicas Elas tem manutenção barata Então quando você Coloca na ponta do lápis As motos da Royal São muito interessantes Para o mercado Mas muito mesmo Então eu acho sim As motos da Royal Winfield Interessantes Todas Tá? Todas Todas Sem exceção Eu acho Bastante interessantes As motos da Harley Vamos lá Harley Davidson Quais que eu acho Com preço justo A linha Sportster Eu acho que tem um preço legal Tem um preço justo Essa aqui A 1200 A 800 Tem algumas linhas Intermediárias Eu acho Eu não acho a Fat Bob Um preço justo Eu acho que passou Da Sportster Já Já não fica Um preço justo Mas Se você fizer uma comparação Lá fora Vocês vão perceber Que nós ganhamos pouco Não é que a moto É absurdamente cara Os caras abusam No preço É a gente que ganha pouco A gente O nosso valor O nosso salário Não dá pra gente poder Ter um luxo De uma moto dessa Um sonho desse Ou que as pessoas Conseguem realizar Um sonho desse O legal seria Que todo mundo Pudesse ter a opção De ter uma moto de baixa Pra poder Trabalhar Ir pro trabalho E No final de semana Curtir uma moto dessa Ou até mesmo Ter uma moto dessa Porque quer mesmo Ter uma moto dessa Como eu quero Valei muito Pra poder conquistar Essa aqui E ralo Deixa eu ver Outra moto Que eu acho interessante Tem algumas motos Da linha Yamaha Muitas motos Da linha Yamaha Muitas Muitas Que tem um valor Justo Eu não vou ficar citando Moto por moto Enfim pessoal A questão É que existe sim Moto Com preço justo E eu vou falar Eu acho que A marca que menos Pratica isso É a Honda Na minha opinião Eu vou dizer Minha opinião Porque Vamos dar exemplo De uma Pop 100 A Pop 110i A Pop Ela foi criada E eu lembro Quando ela foi lançada Ela custava Deixa eu ver Se eu estou certo Mesmo Eu acho que ela custava 2.500 3.000 reais Era uma coisa dessa Eles tinham uma promoção louca Que você dava 1 real Era um negócio desse Assim na época Galera Você tem muito tempo Você dava Uma mixaria De entrada É um valor simbólico Você dava de entrada E comprava A Pop 110i 100i na época Deixa eu deixar o cara passar Você comprava a Pop 100i Não era 110i não Não existia a moto injetada A Pop injetada não Era carburada ainda E o cabra comprava Então era uma moto Que foi criada Dentro lá do Do parque Da Honda Das fábricas Era uma moto Que em sua história Era uma moto feita Para transportar coisas E feita lá Despretenciosamente Os caras viram Um bom negócio Em cima de sair Uma moto barata E realmente É uma moto Feita para pessoas Que não tem Uma condição muito grande A moto Muito durável Mas simples Galera O que é a Pop 100i? Não tem nada A Pop 110i Não tem nada Não tem zorra nenhuma O tanque de combustível É dentro do quadro E vamos nessa A moto simples A moto de manutenção baixa E mesmo assim A moto é vendida Se não me engano A muito mais de 100 mil reais Acho que 7 Sei lá Eu não sei Eu não sei o preço Eu sei que é um absurdo Absurdo Uma moto que não entrega Zorra nenhuma É melhor você pegar Essa grana Pegar uma usada O dinheiro de uma Pop 100 Você pega uma Twista Usada Uma Tornada Usada Twista 250 CBX Twista Da antiga mesmo Tá Claro que ela não vai fazer 50 km por litro Mas pô Vai lhe dar Mais conforto Vai lhe dar Segurança Pra você poder viajar A Pop 110 Ou 100 Não vale isso Então eu tô dando Exemplo contrário Por exemplo A Crosser Eu acabei falando Das motos que não valem Os preços injustos Eu tô falando mais disso Porque é o que eu mais vejo A Crosser Não vale Sei lá Os caras tão vendendo A 14 15 Não vale Mas não vale mesmo Então moto de baixa cilindrada Infelizmente A galera Das montadoras Elas não estão Afim de vender Mais barato Porque É o que elas mais lucram A Raul Ju Já deixou Há muito tempo Ela ainda tem Motos competitivas Porque Elas ainda Conseguem vender Mais barato Que seus concorrentes Entregando boas motos Com valor Inferior Só Só por isso Porque no dia Que quiser Peitar Uma Factor Uma FAM Botando preço alto Aí eu tô falando Por exemplo A DR 160 Vamos ver A DR 160 É superior A uma Factor A uma FAM É bem superior Os caras tão chegando aqui Com essa moto Com preço de 12 13 mil reais Bora ver Pra onde é que vai isso Vamos ver Se vai dar certo Eu não sei A moto é boa É Mas vender Por esse preço Não sei não Não sei mesmo Então a Raul Ju Tem que fazer Seus aumentos De preço Seus reajustes De acordo com o dólar Vocês estão me vendo Galera Pegar um trânsito Bizarro Hoje aconteceu Alguma coisa Com a cidade Que tá tudo travado Lá Lá foi algum BO ali Que vocês viram Mas aqui também Não era pra estar Assim não Esse horário E aí vocês estão vendo Que eu tô aqui De chiquinha Tô de boa Vamos nessa Bom E aí quanto maior A cilindrada Vai subindo a cilindrada Você vai vendo aí Alguns benefícios Por isso que eu só vejo Vantagem Em motos Com maior cilindrada Quando você vai Pra moto de baixa cilindrada Eu não acho O preço justo Por exemplo Você falar Ah o preço da Raul Ju É justo Não é mais Não é mais Os caras que tiveram Que aumentar Eu não digo Que foi só A ganância Da JTZ Em aumentar O preço Em ter mais lucro Não é isso Também tem a questão Do dólar Que tá atrelado Diretamente Às suas motocicletas As motos São importadas Da China Galera Então Você não tem como Manter o preço da moto De um ano pro outro Sendo que o dólar Oscila E os caras Querem ter muito lucro Muito E aí É uma mistura Péssima Pra gente Então já foi o tempo Que a Raul Ju Tinha um preço justo Eu podia dizer Olha a moto Tem um preço justo Vale a pena Não tem mais E agora A Raul Ju Quer peitar Quer chegar perto Da Honda E da Yamaha Que ainda quer Colocar o preço igual Cuidado Raul Ju Você liga Você liga Que vocês não tem O mesmo tempo De estrada Nem do picolé De chuchu Nem da asa de frango Vocês não tem Nem como Peitar assim Vocês estão Comendo pela beirada Vocês estão Fazendo certo Estão em terceiro lugar Show de bola E aí Pra fechar Esse aqui é um lugar Um dos lugares Mais perigosos Pra andar de moto São o ador Esse aqui Chama a boca do rio Esse aqui Já morreu um monte De gente aqui É É Degolado Porque a galera Empina a pipa Nessa Nessa região Morro de medo De passar aqui Por isso Vocês me veem Passando pouco Por aqui E eu tô sem antena Nessa moto Tem que botar Isso aqui é um novo Centro de convenções Municipal Bonito Quem passa muito Não por aqui Mas pela orla É o meu amigo Chandler Vaz Então Se vocês quiserem Sempre acompanhar A orla de Salvador Né Na perspectiva De motovlogger Vai lá no canal Bora Rodar Meu querido amigo Chandler Que ele Quase sempre Faz o trajeto Do trabalho dele Da casa Pro trabalho dele Pela orla Eu vou tentar Fazer mais vezes Tá Pra vocês Ó Ó Ó Então é isso pessoal Eu Eu acho que Quanto maior a cilindrada O preço vai se ajustando Aí Porque os caras Não podem Abusar tanto Claro que tem moto Que é abusada mesmo Que o preço é injusto Mas hoje A marca Que tá fazendo E praticando Alguns preços Justos Né Pra suas motocicletas Eu digo todas É a A Royal Winfield Com todos os problemas Que tem Né Em algumas motos O acabamento Não é tão primoroso Mas as suas motocicletas Chegaram com um valor Bem Bem interessante O valor justo E repito Justo não é barato Justo é adequado De acordo com o mercado De acordo com a nossa realidade Na Harley Davidson Essas Essas A linha Sportster É uma linha Com valor justo Eu acho A Honda Não pratica Em nenhuma motocicleta Valor justo Nenhuma Zero Nenhuma Tá Nenhuma A minha linha 500 Nem a linha 500 A linha 500 era pra ser Muito mais barata Ainda mais agora Essa linha 500 2020 Piorou Piorou mais ainda Os caras tão Enfiando a faca Beleza Vou fechar aqui o vídeo Porque vai ficar chato Pra caramba Esse engarrafamento Ponteiras Ponteiras pra Royal Winfield Fiquei até feliz com isso Eles já produziram Ponteiras Pra As twins Tanto Interceptor Quanto Continental GT E eles produzem E eles produzem também Ponteiras pra Himalayan Legal né Então se você tem Moto Custom Ou Moto Vintage Querem colocar um som Desse Como o da Chiquinha Tá aqui embaixo Na descrição E tá aqui O vídeo No vídeo O contato Da Customer Que é patrocinadora Desse canal Beleza Participe das rifas Do canal Tem uma DR-160 Da Raul Jules Usar o quilômetro Eita que vem Uma lombada Aqui agora Um bueiro E Tem agora Uma nova rifa Que é o kit Motociclista Com capacete No Risk FF302 Que é o meu queridinho É esse aqui Que eu tô usando Pra gravar pra vocês Com viseira interna Que eu também estou usando Agora no momento Que ajuda pra caramba Em dias Ensolarados Como esse De hoje Uma jaqueta Tex Defender Lançamento Calça com proteções Da Tex Também E luvas Blackout Como essa aqui Então segue lá Serão somente 200 cotas A meta Tô mudando Galera Tô mudando Tô diminuindo A quantidade de cotas Infelizmente Tive que aumentar O preço De cada cota Pra poder A gente girar Eu Quando eu Iniciei fazendo As rifas Meu intuito Era fazer Rifas acessíveis Pra todo mundo Pra todo mundo Poder É Todo mundo Poder participar Mas eu vejo Que A minha Meu intuito De ajudar A galera Pelo Pelo fato Pelo fato De ser mais barato Então eu tinha Que diminuir O preço E aumentar A quantidade Das cotas Das metas Desculpa Eu diminuí O preço Da cota Pra ficar mais Acessível Mas aí eu tinha Que diminuir Aumentar A quantidade Da meta Isso me prejudicou Muito Eu tentando ajudar E a galera Acabou Não fazendo O que eu esperava Que é ter adesão Vender mais Então eu desisti disso Não vai ter mais volta Eu não vou mais voltar Pra Pro que eu fazia antes A cota Desse kit É de 50 reais Galera Hoje As minhas rifas São as mais baratas Também são as mais demoradas Porque eu coloco Um preço baixo Então Desisti disso Vou fazer rifa Agora No valor Que todo mundo Tá praticando Com uma meta Mais baixa As rifas Vão girar Mais rápido Então Duzetas Cotas A meta Desse kit Vai sair rapidinho E cada cota 50 conto Você vai levar aí Muitos produtos interessantes Você vai poder Você vai estar Completamente equipado E Protegido Então Vai lá no ChicoSepulveda.com.br E participe das rifas Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.